E aí, salve mestres do universo! Estamos de volta com mais um Super Gameplay de Ferenibus Coach Simulation. Hoje, cara, eu quero apresentar a vocês esse jogo na configuração máxima. Vou mostrar aqui pra vocês que eu vou estar jogando com ele tudo no máximo, tudo cheio. Olha aqui, tela cheia, 1900x1080. Aí vem, gama. A gama é mais questão de brilho. Não preciso mexer na gama. Agora, o contraste tá no máximo. Reflexo de lente eu deixo aqui no baixo pra não ficar dando aqueles erros de FPS, sabe? Desfoque de movimento também eu deixo assim. Mas agora sim, que vem na questão gráfica aqui, ó. Escala de resolução máxima, distância máxima, pós-processamento épico, qualidade da sombra épico, qualidade do material épico, tudo no épico, entendeu? Então agora, eu vou jogar dessa forma e conto aí com vocês, para vocês estarem dizendo o que acharam desse jogo no máximo. E outra coisa que eu vou estar fazendo também, eu descobri um percurso nesse jogo aqui tão complicado, mano. Fui aqui no modo transporte, esse percurso aqui. Eu vou sair de Namburg, cadê? Namburg? Não, vou sair desse ponto aqui, Mens, Bess, 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 sei lá. Nome sinistro, cara. E vou fazer aqui umas quatro paradas aqui, quatro ou cinco paradas, entendeu? E é o trajeto mais complicado, que a gente vai partir com um lugar aí de verde até. A gente vai sair da parte metropolitana aí da Alemanha, entendeu? E olha como é que o gráfico do jogo já tá animalesco, cara. E tá chovendo aqui no jogo, né? Aí a minha van, nós vamos de van. Poderia, muito bem de busão. Aí o gráfico dos busão, como é que ficou. Mas não, mano, eu vou de van, que aqui vai ter muito carro no meio do caminho, entendeu? Só vou mudar a cor da van aqui, eu vou botar a laranjinha, que tá dando sorte. E nós vamos pro jogo, mano. E eu conto aí com um comentário de vocês aqui, sobre o que acharam. Após a vinheta, fique ligado aqui com o Grande Gaia. Tá aí, meus amigos. Pra quem já acompanhou o outro, inscreve-se aqui no canal, já deve estar notando, né? Que o clima do jogo já tá mais realístico, aí o carro. Os pingos aí de boa, tá aí no carro aí, ó. Até a fisionomia aí dos NPC, já tá diferente. Estão com um aspecto assim mais vivo, né? Quando eu tá fazendo esse percurso aqui, o menos tempo possível. Tendo que a gente sair da parte metropolitana aqui, da qual eu tô falando, vai levar um tempinho. Então a gente vai passar por muitos sinal fechados, por muitos garrafamentos. Resumindo, vai ser, vai ser, vai ser engarrafamento no início ao fim, cara. Esse que vai ser, então, isso aqui vai ser também uma prova de fogo, pra mim testar como é que estão minhas habilidades nesse jogo. E a galera já sentada aí, pra viagem e vão embora. Passar aqui a tágara. Aperta, que é um carro ali. Ó, já começa assim, ó. Antes de dar uma largada, já tem que ficar uma balde passando aqui, ó. Olha a retrofitura aqui. É o fogo, cara. Mas de barra, eu creio que vai correr tudo bem. A gente não vai colidir tanto, tanto assim no jogo não. Só que é um pouquinho de atenção também, né? Um pouquinho de paciência. Muita chuva caindo aqui, mano. Mas estamos indo agora para Maíns. Maíns? Ah, mano, pode passar esse sinal, não tem ninguém vindo. Vou ficar jogando bonitinho também, pagando toda hora, não. Que desnecessário. Passageiro agradece que chega no trânsito marrado. Agora não teve jeito, agora o sinal mesmo. Já tá vindo aqui, ó. E eu vou seguir reto. Tá obedecendo tudo aí na... Tudo como manda o figurino o tempo todo, não. Senão a gente acaba fazendo uma viagem muito burocrática e memorável, entendeu? E a gente vai percorrer aí, papo, por quase meia hora ou mais aí, cara, de gameplay aí. Agora, se você curte, ficar vendo, assim, gráficos bonitos e jogos de simulação, cara, vai se deliciar. E, como eu sempre falo, se é novo aqui, inscreva-se, porque sempre tá rolando gameplay desse fantástico jogo aqui, canal do Gaia. Vamos sentar o pau nessa eleição. Só com cuidado pra não passar, pra não ser colhido aí pelo radar aí. Por enquanto, estamos indo bem. É, que eu ainda vou seguir reto aí. Boa noção, sinal. Tinha carro de um pra atravessar ali, porque tá na... Já fazemos tudo bonitinho também, tem uma necessidade. Estamos aí, às 54 quilômetros. E chegar no nosso primeiro dirigido. Vamos ver se não tá vindo alguém. Parece que não, ele não vai trumper. Lá vem, batida. Caraca, sorte, mano. Cara, que esse campeão apareceu de repente, cara. Cara, isso que dá raiva nesse jogo, cara. Eles surgem de repente. É o mesmo problema que jogos aí como o Euro Truck, o Onze, o Simulator Pass. Os caras aí, o MPC, aparece do nada, cara. Chegamos bem na primeira colisão dos dois. Olha como é que a vah acelera rápido, cara. Agora aqui. É uma boa viagem de vah assim, cara. Quando tem que ficar... Ficar ligado, cara. Daqui a pouco pode vir ali uma... Uma seta pra direita ali, ó. Pra gente descer. Eu sei que é uma pátria que vivia. E é quando a gente vendo esses merda GPS, aparece ali em cima da hora, entendeu? Eu sei que aí, vale a pena você curtir esse que não quer ver o final. Você vai ver o lugar onde eu vou parar, cara. O lugar que parece que tem a rossa aqui, ó. Parece que a gente tá um pouco fora da civilização, sabe? E é bacana, cara. Vou passar aqui por um lugar que tem linha de trem. Que é uma estrada ferroviária. Nosso... Nosso veículo vai passar por dentro dessa estrada. Viu? Vamos passar por um lugar aí que tem mar aí. Vamos ver se quando passa um grande navio desse mar. Essa gameplay aqui é pra premiar, cara. Ela não é uma DLC. Ela é de... É do jogo, mas, Max, alguns bloqueei esse itinerário aqui. Com as horas de jogada mesmo, normalmente. Porque ainda tem muito local bonito pra gente explorar no jogo aí, entendeu? Tantos que eu vou de bloquear, como essas DLC que eu já comprei já e... E nem apresentei em vídeo ainda. E algumas nem eu vi, né? Olha o verde como é que dá, cara. A coloração das árvores. O brilho do sol aí, batendo nas asas aí. Parece que o clima aqui tá... Meio sol ainda, né? Apesar da chuva. Olha lá o brilho lá na espirrilo lá. Coisa magnífica. Coisa magnífico. Recomendo esse jogo. Recomendo. Vou pedir esse repito aqui no canal. Recomendo. Quem gosta de simulação, ir atrás, gente, depois, simulei. E aí, estamos a 20km de alcançar nosso... Primeiro destino. E, ó, já vou ficar em cartilheiro. Agora tem que ver se não tá havendo ninguém. Parece que apareceu agora não, deixa eu ver Bom, tinha aparecido mesmo, viu Já ia polinizar, eu demoro mais um pouco, faço mais cerimônia ali E levar uma polisão ali E a polisão ia ser pra mim, a de mim é de mim Esse jogo é muito encantador, mano Olha os gráficos desse máximo, dessa vegetação Vocês falam aí no comentário o que acharam de eu estar jogando isso no máximo Então assim, eu noto que perdeu um pouquinho o FPS, sabe Entendeu, mas a compensação está servindo pra gente ver até quando esse jogo pode chegar Lembrando que a minha placa de vídeo é uma GTX 1060 Ti O processador Razen 5 3400 e 16 de ram Deixa eu olhar o sinal pra mim Não, ela está tudo enrolando Olha o sinal Olha aí, galera Ninguém vai avançando não, né É que eles são bem descrevendo, às vezes eles avançam Eles vêm já no pica e querem parar de acelerar aqui O sinal vai fechar aí, não tem por que a gente permanecer aqui, né Agora o marcão desce Desnecessário Não tem nenhum carro ali Gente, desnecessário essa parada aí Não precisa usar o sinal que ele fechava Vai fechar de novo, né Não, vai fechar Eles vêm na rola, cara Olha lá como é que eles vêm Que caro, velho O camarada tem muita pressa O carro da justiça O tempo deu fazer bem logo na frente deles Já é uma bruta ali de graça Só não descobri até agora como é que Mantém esse limpador aí do vidro Pegado o tempo todo Acho que é só no modo manual mesmo Jogando com as configurações manual de guiar o veículo, entendeu Então eu jogo no arcade automático Estamos quase chegando Para fazer a nossa primeira entrega de passageiro Subir esse viaduto, depois vamos descer Vamos ver que bacana, cara Esse primeiro ponto aqui Embaixo dessa passarela aqui que nós vamos subir Eu tô correndo na rola, mano Acho engraçado que aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro Está chovendo dessa forma aí, curiosamente Parece que o jogo emulou a vida real E tem que tudo que está chovendo na vida real Tem os passageiros ali, coisa linda Passageiro aí no carro Vamos lá, vamos lá Esquerda Essa descida aqui, a gente vai Chegar no nosso primeiro objetivo Dessa corrida do Atlântico Ainda vamos correr muito Ainda estamos na parte metropolitana Ainda vocês vão ver A gente vai passar por uns lugares Que dá até para chamar de paradisíaco E aí Está fechando tudo bem Na ilha de Sobrei Agora vamos avançar E calnemos ali, aqui no Rio de Janeiro E aí estamos chegando para o nosso primeiro destino do jogo Aliás, o ponto eu vou ter que manobrar agora aqui na frente Para deixar o passageiro ali e pegar outros, né? Bom, seguir também com a viagem também Olha que maravilha para manobrar esse carro, cara Com ônibus não é assim, cara Estão tranquilinho assim, desse jeito É bom jogar com ônibus Se você carrega mais passageiro Se você quer fazer uma corrida rápida E assim, postando os lugares do jogo para quem está assistindo, é bom dia Tchau, fahren Sie in meine Richtung? Sehr freundlich Olha que bacana, tem passageiro no carro E a gente vai pegar mais algum... Servus, das Ticket Bitteschön, auf geht's Servus, fahren Sie in meine Richtung, auf geht's Guten Tag, fahren Sie in meine Richtung... Oh, verzeihung Guten Tag, fahren Sie in meine Richtung, sehr freundlich Malzade, bitte sehr Danke, schön Malzade, bitte sehr Malzade, bitte sehr Danke sehr Danke sehr Danke sehr Danke sehr Danke sehr Malzade, bitte mich hier, bitte lindern Gute sehr Ist das gut, danke sehr Fica jogando esse jogo Sali Aê, só o Johnny Bravo ali, que não vai O contrário, a gente chama o nosso dinerário aí, ó Vamos partir agora para a segunda viagem Sem ninguém que eu posso dar partida Eu não sei se agora, eu acredito que agora a gente vai deixar sair da parte metropolitana aqui A gente vai deixar de ver muitos arranha-celos A gente vai deixar de ver muitos arranha-celos Vão ser substituídos por palmeiras e vegetação A hora, hein Na hora que a vir, hein Muita cerimônia Muita cerimônia Muita cerimônia Sechão desse jogo aqui, parece que tá com Ray Tracing até, né Parece que eu tô com mod de Ray Tracing instalado no jogo Mas não, cara O jogo fica assim, surreal mesmo no máximo Eu achava que o meu processador ali bancasse, cara Tá bancando, mas tipo, já vi uns gameplay aí que... Ficou um pouquinho marmizo ainda, não queria ser muito detalhista não, mas dá para perceber essas paradas Como tem carro na rua Esse jogo aqui está sempre padalado Caraca, atingi esse evento é muito rápido 60km que nós temos para percorrer para chegar ao nosso objetivo Não, caraca mano, estou falando cara São fogo na roupa cara, tinha uma pressa danada Caraca, eu estava pregando que isso acontecesse Só antes que eu coloquei a câmera de terceira pessoa Eles sempre fazem isso cara Que eu vou fazer isso O privilégio ali era meu Estava lá na frente A gente não quer saber, eu fiquei de ser o visitor aqui Entre eu e a seguida Olha a vegetação do povo aí Estão fantástica Se bobear, vai bater para quem Vamos ficar babando os gráficos desse novo Eu acho que vai aparecer uma parada obrigatória Eu acho que vai aparecer uma parada obrigatória Olha aí Se parar eu devo parar para fazer o meu piado Pode me somar mais uns pontinhos aí para não ficar babado Deu? Opa, caída para a direita Bem na hora Bem na hora Preciso mano Estou jogando aqui muito atento Quem acompanha aí Vê que eu bato o diaver de boveira Se eu estou focado Se eu estou focado aqui é procurar bater bem menos nessa viagem É uma viagem aí 100% aí Para a galera que está acompanhando aí O nosso rolê aí Não, não, não Caraca, demorei Foi a sorte que ele O freio da van é muito preciso Eu imaginei que eu ia pegar aquela reta ali A gente sabe que vai cair aqui para a esquerda Olha a sombra do viaduto aí Coisa realista Ah, dá para me rir cara Pode fechar para mim mesmo Olha É um jeito né Paciência esperar então Tudo bem Agora o final O passageiro quer chegar no tranco Quer chegar em casa Ver a família, gravar um gameplay O privilégio é meu amigo Se alguém viesse ali para ver isso na traseira da minha van Eu não sou danado para fazer isso Eles se fazem de animais irracionais às vezes Vou jogar aqui para frente Antes com o outro O outro tem aqui uma pressadinha Olha aí Vocês estão notando que já subiu a parte que eu estou coletando toda? A gente só está passando por medo E daqui a pouco a gente vai subir uma serra ainda Vamos passar perto do 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 Sei que é uma parte de água, passa até navio até Vamos passar por uma estrada perropear e fica ligado aí no perifreio aí, passando a pé ali na rua, você vai ver que coisa fantástica Toma ali umas vezes, uma experimentação Não, cara, quase que eu perco o controle, fez um cavalinho de pau ali E olha que passageira danava para reclamar dessas coisas, foi sorte, passageira não deixe de ar Olha como é que está ficando, cara Ih, avancei demais, cara, eu cheguei a quase 90 por hora ali, não era para permitir que isso acontecesse Tá levando aqui para todos os anos, eu perco a minha vaíta Então agora queremos arrecer, e carros subindo, olha como é que é estreito isso aqui E tem que ser o bom de roda, o muito paciente Agora as ruas vão ser tudo assim mesmo, olha o lago de Aretha, o meu lado esquerdo ali, vocês estão vendo? Às vezes passa navio ali, cara, eu vi uma das vezes que eu joguei esse jogo, passou navio ali, uma coisa linda Daqui a pouco a gente vai ver de novo essa parte aí E já estamos chegando, lá, estamos a, uma pandemia O segundo itinerário Peraí, estamos avançando o sinal, é isso mesmo? Olha lá, avançando o sinal Isso, avançando o sinal o outro ali, olha É, avançando o sinal, ele abriu não, abriu nem mais, abriu né? Essa galera se enrolou aí, sempre tem que ter um cara, tá muito alto a viagem Olha o Paralelepípedo do chão mano, se liga no detalhe dos Paralelepípedo, olha isso cara Paralelepípedo, sombreamento aí que houve, viaduto, vegetação na parede Esse fundo tá em charme só, e eu vou ter que cair aqui com a esquerda de alguma forma Ai que certeza Bora mano Cara, eles não vão sair do caminho mano, tô achando que eu vou ter que pegar a frente ali Vou tentar ali não, porque eles não vão liderar pra mim, daqui a pouco o GPS liga de novo É complicado cara, aqui não é questão só de saber pilotar não Tem que saber a hora de ser apressado, tem que saber a hora de ter paciência Apesar que o ponto tá logo ali ó O problema é como eu vou manejar o carro, vamos parar ali do lado esquerdo né Vou ter que manejar o veículo Com certeza vai ter carro vindo aí Vou tentar aqui cara Vou mandar uma de rei da rei do trânsito aqui ó Melhor que nada né Ah calma aí vermelho Pô, isso é pressado Os caras tem uma pressa danada É só foi uma jogada de mestre hein Pra não ter que encarar aquele engarrafamento ali na rua Então eu vou dar pra tudo Um dia caso Prova, que mais ela vai ter Um dia a rei do trânsito Um dia que está em tempo nessa hora Um dia 5, estou com a 20% Um dia 3, uma parte de trânsito Seja que está no dia que está se sente Um dia 5, 7% Um dia 13, 12,99 Um dia 11,99 O carro tá hiperlotado agora Vamos lá, acho que agora a gente vai fazer uma viajada Tem carro na mora ali, olha lá O cara deixa nem uma partida Deixa nem eu sair do meu ponto Não, parece que eu perco a mão ali, olha Isso é medo, cara, de bater nesse esferim que tá do lado aí, olha Isso é danado pra corrigir nesse esferim Uma espécie de ônibus aqui, mesmo com aqueles ônibus picos Eu tinha batido, cara Um barbeiro pra caramba nesse ônibus Um barbeiro pra caramba Eu acho que agora é o último percurso que a gente vai fazer Eu acho Bom, aqui agora tem que prestar atenção E aqui quem faz a lei agora é os motoristas Não tem sinal Bom, aqui tá tranquilo Tranquilidade E aí É, super econômico pra chegar Olha um lago lá Vocês tão vendo, cara? Olha lá A claridade azul lá no laguinho lá Que coisa linda Olha lá Meu Deus, esse jogo É extraordinário Não, cara Pode se poupar Fui me incentivar ali Fui de olhar o gráfico ali Quase que eu acabei de correr Tinha Tinha Já tem que ter cuidado com a estrada pra eu complicar ai O azulzinho está com pressa, deixa ele partir E olha a feira que tem para passar ali na frente Olha a estrada ferroviária aí Eu não vi o navio passando ali no lado Mas da outra vez que eu vi o navio Eu vi o navio passando A estrada ferroviária, acredito que esteja interditada A galera está passando aqui com tanta calmaria Mas estou batido, estou batendo com a estrada ferroviária Mas vamos seguir, vamos seguir que ainda estou chegando Entregar os passageiros aí e finalizar o gameplay Ganhar mais uma grana, né? Para abrir e dar mais... Mais banking aí no jogo Se liga nas montanhas, cara Olha lá Detalhe das rochas, cara Imagina se ainda tiver mais atualização nesse jogo Vamos ver a adquirir mais gráficos aí Como é que isso vai ficar aqui? A gente chega até... quase só 80km Mas não tem que ser 60km Jogar para não empolgar Junta a pressa para empolgar a ação Olha aí E, olha aí Olha aí E aí Olha aí E aí E aí E aí E aí E foi Opa, o G50 É que é um trecho curtinho, né? Que rico de acidente Cara, a impressão minha é um colidinho nenhuma vez Tá ficando até estranho isso Pois acho que até perdeu o rio A impressão do pecado isso é de perda De verdade, deu porque é corredido e não quer ser Mas uma estrada ferroviária ali Ah, vou por causa de parada aqui Ah, não acredito, paciente é reto Caraca O que é que eu vou manejar? Era pra mim ir subindo Católica Só porque eu tava falando pelo colidinho nenhuma vez Tá aí o sanhau saiu pra me resolver agora Eu tenho que tentar manejar tudo isso Pra poder Pra voltar a poder E eles me esperam, cara Eles me soltaram Me empolguei, bem mole Mas a gente tenta Fazendo ginástica pra não bater E na frente da polícia agora Pra não despedir Bom, liberei Agora deixa eu pegar minha mão de foda Agora vocês tem que deixar E voltar pro jogo Quase lá, quase lá Não, não, não Tô a esperar Espera, espera Ó, garoto Voltei pro jogo ainda, hein Caraca Essa foi heróica Detalhe Sem colidir E aí agora a gente vai encarar uma subida aí Estilo alto da Boa Vista Vista chinesa Agora vai ser só subidão Vai pro monte agora A paisagem aqui de cima é bonita Olha só isso As lojas Mais uma razão Que fez com que o Mano Brás Venha em veículo Pra retornar o nosso Nosso percurso natural Estamos a 22 km de Colocar o passageiro no destino dele Siga aí, sem colisão ainda Continua liberando aí Sem colisão nem Eu acredito que eu não vou entregar os passageiros a tempo Eu não consigo, cara Jogar nessas pistas assim de estreita Morrendo o máximo de voz Mas parece que pelo menos Vamos chegar lá se colisando Tá parecendo Ou com menos noci Se mostra que eu já mostrei A evolução dessa coisa Não, não, não Tá, quase que eu saio, cara Me dá mole de largar aqui O direcional aqui Quase que eu vou embora Tipo que dá um estalo Nos dedos Da mão esquerda E a gente segue subindo Subir aqui de ônibus É muito complicado Para não jogar uma partida De um ônibus grande Tem que ficar praticamente Desligando o veículo De toda hora Para poder Escapar de colisões De acidente Procurem que tem que ter maior precaução Todo cuidado é muito pouco E aí? Com menos de 10 km Observar o nosso desligado O nosso desligado Chegando Aí agora vai ter um engarrafamentozinho Aquele engarrafamentozinho fácil Antes da gente chegar No desfone Claro que vai ter Chegando na parte mais alta Aqui Um trigo praticamente Ah, vai esperar o que? Vai esperar Eu achei que fosse ser agora Que ia rolar a primeira colisão Sempre que está no final Assim De um pergunso Acontece Acontece as coisas Inacreditadas Ainda bem que vai todo mundo Redo Só eu com quem está direto Se ninguém me entrapalha Quase lá Agora uma roupinha aqui descendo E vamos finalizar aí nossa viagem Eu não sei se tem algum trajeto Não espero que não Mas sei lá Eu acho que tem Vai ter mais um trajeto Para fazer São quatro ou cinco Tem E ver Tem Passageiro Caraca Caraca Servus Servus Ich hoffe ich bin hier richtig Servus Ich hoffe ich bin hier richtig Moment mal Das ist ja gar nicht meine Richtung Danke Servus Das stickt Bitte schraube Jetzt werde ich fast in den falschen Bus eingesticht Danke Hi Sie wollen bestimmt mein Ticket Cool Tag Sie wollen bestimmt mein Ticket Könnten Sie das Ticket stornieren? Das ist gar nicht die richtige Linie Ich suche mir Ich habe wohl meinen Bus verpasst Was? Ja Ich bin hier richtig Ich bin hier richtig Es ist gar nicht derart Ich suche mir gerade eine neue Verbindung Ich suche mir gerade eine neue Verbindung Ich habe wohl meinen Bus verpasst Ich bin hier richtig Ich bin hier richtig Das ist ja nie Vizy Bin ich hier richtig? Na la la Win ich hier richtig? Vista aí, cinco namorados Descer pela rampa toda que eu subi que tá caindo Ó, 48km pra finalizar a viagem O cimento Engarrafamento de integragem Primeira guerra já É só a guerra já que já me disse no... Queiro dos Vou furar aqui ó Vou furar, furar esse daqui desse pede aí Vou furar de fazer isso comigo Olha o detalhe da água, cara, no chão, olha lá Coisa linda, mano Surreal, né Bora, Feliciano A gente correu, né A gente correu, né A CIDADE NO BRASIL 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 É Aquele carro fez Tive que cortar ele Olha lá Eu achei que ele ia se jogar em cima de mim Na hora que ele estivesse passando É super normal essa aqui eu fazer isso. Cinco quilômetros. Tá aí uma parada aí pra abastecer esse ar. Já vai estar no final. Teve alguns imprevistos aí. Como aquele água lá que eu errei o caminho. Parei pra ter esse barco passado. Os semáforos também. Ele ali vai cair mais verde. Aquele azul verde vai ter mais verde. Vai ter que esperar agora. Eu cortei ele. Peguei a bagadeira aí. Estou muito esperto nessas coisas. Nem sempre é preciso obedecer o próximo. Agora eu não sei se aqui faz linha. Ou se é lá na frente. Agora que são elas. Eu acho que é aquecido. Acho que a gente vai em baixo. Acho que a gente vai em baixo. Boa! 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 Tô aprendendo mesmo. Desde o Luís de Paranóel. Os anjos aí. Tô pegando. Tô pegando na rodoviária já. Vou puxar os tripulantes agora. Agora eu vou receber nosso cachorro. Certinho, né? Parecia que ele não sabia não. Fiz errado ainda. Era que conseguiria errar. Ela vai me ter cibido reto. Agora eu vou ter que fazer uma manobra aqui de novo. Que droga, hein? Tudo bem, não é resolve. Ai, que droga, resolve. Olha só o bagulho aqui. Os gás estão desembarcando. Está desembarcando, olha lá. Isso aí dá pra fazer isso. Vou ver o passageiro descer antes de recar o carro certinho. Vamos fazer o certinho aqui pra fazer um recar. Para o carro está polido. Prontinho. Isso é um convite. Está aí, galera. Todo mundo entregue. Todo mundo aí que curtiu a viagem aí do grande guy aí do nosso público aí. Obrigado a você que está sempre dando a força aí. Valeu, meus amigos. Graça tem a agradecer. E te espero até os próximos vídeos de... ...que ele me pôs e se mudei. Grande abraço e até a próxima. Valeu.